Música A gente poder ter a oportunidade de estar pertinho de São Paulo e poder estar dentro desse santuário aqui é uma coisa muito legal, muito especial e é por isso que eu acabo vindo pra cá, porque isso aqui acaba meio que sendo um retiro assim, de você acabar saindo da metrópole mesmo, sair dentro da cidade Música Música Esse treino aqui, ele, bom, o start dele é num portão que fica a mais ou menos um quilômetro daqui, dessa cachoeira e essa trilha, ela é mais conhecida como a trilha dos macacos você, a partir do portão, se você for até um ponto onde começa uma subida e aí é um ponto mais íngreme, você tem mais ou menos 10.500 metros quando você chega nos quilômetros 10 e meio, mais ou menos, quando começa a subir aí você vai encarar uma parede grande de mais ou menos uns 3,5, 4 quilômetros de muita subida e aí fica uma coisa muito legal, porque você vai se adentrar cada vez mais no meio da mata esse mato fica cada vez mais fechado a trilha, que é um pouco mais larga, ela acaba virando um single track depois você passa a descer, passa no meio de uma mata continuando bem fechada e você vai sair no asfalto, que é lá do outro lado que é na estrada Santa Inês e aí você volta pelo asfalto então dá mais ou menos uns 17 quilômetros de trilhas e uns 6 quilômetros de asfalto Hugo, um dos maiores mesotenistas que o Brasil já teve foi Claudio Cano o que ele representou na sua carreira? Bom, Claudio pra mim, primeiro é como se fosse meu irmão eu aprendi muito com ele ele era 4 anos mais velho que eu mas ele tinha um estilo parecido com o meu quer dizer, ele era 4 anos mais velho, ele era canhoteiro como eu então eu aprendi muita coisa dele e ele sempre levava gente pra passear a gente era aquele grupo e nos campeonatos ele dava aquela força passava um pouco da experiência ele jogou 4 anos na Bélgica, na Suécia também antes de eu ir pra lá então isso foi muito importante pra que pudesse atingir o alto nível também então ele me ajudou bastante infelizmente ele nos deixou em 96 mas desde aquela época eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que batalhar no tênis de mesa por mim e por ele então eu sei que ele tá lá ajudando aí pra que a gente possa continuar sempre colocando o tênis de mesa lá em cima dando força e sorte dando força e sorte muita gente brinca que até em 96 que ele faleceu nas Olimpíadas foi o meu maior resultado em 96 porque eu fiquei em 36 fiquei umas bolas que ia pra fora e foi lá e colocou pra dentro né mas ele ajudou bastante né realmente foi duro ter perdido a companhia dele 3 semanas antes mas eu coloquei na minha cabeça que eu iria batalhar por mim e por ele legal o fato de ser canhoto ajuda no tênis de mesa? ajuda, ajuda bastante e atrapalha o adversário infelizmente é tanto que eu também não gosto de jogar contra o canhoteiro porque acho que 80% são destros e a bola de canhoteiro, pô o efeito que ele coloca na bola é diferente a curvatura da bola é diferente a posição que ele fica é diferente eu tenho que colocar outros tipos de bola então é duro lógico que com a experiência você vai adquirindo você vai mudando muita coisa mas é muito difícil bom pessoal, hoje é a terceira prova que os apaixonados por corrida vão fazer hoje eu estou esperando um pouquinho mais deles eles já estão fazendo umas provas com o índice legal estão conseguindo fazer uns tempos bacanas então agora a gente vai fazer uma coisa em que eles tentem fazer o melhor deles a prova é toda plana então hoje esses caras aqui vão arrepiar vamos lá, valeu agora é minha terceira prova eu fiz a primeira, foi a noite, a night run muita chuva nossa, eu estava muito louco fizemos um de revezamento a semana passada paisagem maravilhosa de Bertioga e Maresias e agora pela terceira prova está frio, né? sempre tem alguma coisa para a gente reclamar mas eu estou muito feliz, muito contente vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma prova boa como é natural no trabalho da Mizuno a Mizuno sempre está nas principais provas do país a gente escolheu a Eco Run por ser um projeto muito bonito onde conscientiza a população inteira da sustentabilidade do planeta e a Mizuno não poderia estar fora dessa acabamos de chegar, viemos de bicicleta, certo? essa prova que é a Eco Run pensando na sustentabilidade e eu acho que dessa vez possui um grande objetivo vamos tentar manter o ritmo de 5,30 vamos tentar fazer abaixo de 5,53 e agora com o colar também vamos ver se isso ajuda um pouquinho eu tenho que abaixar meu tempo da fila que foi 59 será? vamos ver se vai dar o tempo bom 14 graus acho que deu para a gente melhorar o tempo um pouquinho perto do tempo que foi a última prova que a gente fez bom, valeu isso aí bom, pessoal acabamos a Eco Run o pessoal dos apaixonados por corrida correram muito bem todos melhoraram os tempos então agora nós estamos finalizando o nosso processo de treinamento daqui a dois meses nós estamos lá nas 10 milhas Mizuno espera para a gente ir lá abraço no mês dos namorados o programa Oxigênio quer revelar os verdadeiros apaixonados por corrida se a sua história de amor tem a ver com a corrida mande um vídeo de até 2 minutos para nós o casal com a melhor história ganha inscrição para Mizuno 10 milha São Paulo kit de produtos Mizuno além de participar do programa é só mandar o link do vídeo para apaixonados por corrida arroba oxigenetv.com.br use sua criatividade e participe queria que você me mostrasse um pouco como funciona aí o jogo a raquete que é diferente de pingue-pongue que a gente está acostumado você vai jogar também? ah, você me dá uma aulinha aí? só que é ainda bem que não tem um negócio de altura né porque senão já é muita desvantagem senão aí eu saia ganhando pelo menos né vamos lá? vamos lá então vamos Hugo, eu vi que você praticamente montou a raquete agora colou essa parte cortou tudo como que faz isso? cada hora que você vai jogar você monta ela? então, é o seguinte a raquete de tênis mesa ela vem separada a madeira da borracha então porque cada jogador tem a sua raquete e o seu modelo de borracha para jogar então a minha é esse modelo aqui então eu tenho que colar na madeira para poder jogar mas aqui tem outro tipo de raquete que é o estilo clássico que a gente fala tem borracha vermelha e borracha preta então ele pode rebater dos dois lados mas em competições como o Panamericano por exemplo você pode escolher essa ou essa raquete? assim, normalmente quando o jogador começa a jogar de uma maneira ele vai até o final da carreira que nem eu comecei a jogar com sete anos assim estou até hoje entendi e o jeito de segurar na raquete tem várias formas também tem também o estilo caneteiro como se pegasse uma caneta já estou bem já estou bem está segurando direitinho vamos ver atrás está certinho sabe por que? tem jeito que segura assim ah não já estou craque você não consegue nem vai para o lado esquerdo verdade é craque é craque agora se eu colocar um pouquinho de efeito gente não dá aí você tem que fechar a raquete aqui faz mais uma vai vai lá você vê aí ó viu foi bem essa bola é ensinada a bolinha ela bateu na raquete e ela vai para o seu lado esquerdo agora vai para o seu lado direito ah mas mandei bem agora manteigou opa que sacanagem cara ela vai na rede e como que dá para saber? você vê o efeito aqui o jeito que eu bato na bola o movimento se eu bato assim você tem que pegar assim se eu bato assim você tem que pegar assim mas isso é só treinando então vou sacar de jeito que você vai rebater assim aqui? é pra frente tá isso é vamos ver só que dá só um toque só tá empurra muito aí pelo menos não foi para lá é aí tá vendo é só treinar mas aí eu quase assim você não erra de jeito nenhum também né assim não assim quando eu comecei a treinar quando eu tinha meus 10, 12 anos eu tinha que bater mil bolas sem errar mil? mil bolas sem errar quanto tempo dava isso? 20 minutos não era rápido mas pra gente treinar a parte da concentração né você não pode tirar o olho da bola se você tirar o olho da bola Hugo vem aparecendo novos talentos aí do tênis de mesa brasileiro? vem vem infelizmente o Brasil sempre foi foi bom em termos de talento né em tênis mesmo não é diferente sempre surgindo atleta de 15, 17, 20 anos que futuramente a gente vai estar lá torcendo e vibrando com as vitórias deles legal bom vou encerrar por aqui obrigada pela minha aula aqui já vou dar uns efeitos a próxima vez que eu for jogar pingue-pongue você já vai ganhar de muita gente legal foi um prazer conversar com você obrigado parabéns aí pelas suas conquistas legal obrigado eu valeu a gente se encontra na semana que vem com mais um Oxigênio pra você até lá a coma a coma might feel better than this attempting to discover where to begin